Daqui a pouco entra também o Israel Gimple e o Aluane Neto. José Val, vou pegar então, já sobre a Copa do Mundo, o Otto Glória, esse excelente esportista. Aliás, Fausto, um dos nomes ventilados aqui para o lugar dos alunos. Então fala com ele, Cândido Garcia. Cândido Garcia de Múnich vai conversar com o professor Otto Glória e eu quero até apostar com o Otto se ele aceita a seleção em 78. Estão falando em Otto Glória na seleção. O professor Otto Glória, Cláudio, que há mais de meados de 70 avisou que o futebol holandês, futebol polonês, futebol da Europa estava progredindo. Ele que ocupa o microfone da Jovem Pan, fala com o Cândido Garcia, com o Cláudio Kassug e com o Leônidas da Silva. Alô, um abraço, Otto, prazer em conversar com você. Eu tenho uma pergunta, além dessa que o Fausto fez, porque o seu nome realmente foi ventilado antes do próprio jogo contra a Holanda. Falava-se muito na troca de comando e, para ser muito justo, eu diria que o seu nome e o de Oswaldo Brandão foram os dois nomes que correram aqui nos bastidores da FIFA, nos bastidores da CBD. Então, a minha primeira pergunta seria essa feita pelo Fausto, se você aceitaria ser técnico exclusivo, permanente da nossa seleção. E a minha segunda pergunta, você acredita que com esse fracasso do futebol brasileiro nesta Copa, realmente nós possamos partir para um trabalho de base, de reestruturação, uma reestruturação tática, inclusive, nas equipes inferiores, nessa molecada do infanto juvenil dos altos clubes? Bem, eu acredito que nem ninguém me convidasse, né, se lembrasse de mim para essa estrela de seleção. Mas se o fizessem, eu aceitaria com muita satisfação, principalmente porque, modéstia a parte, eu tenho muita experiência de futebol mundial e, graças a Deus, tenho conhecimento suficiente para isso. Quanto ao problema de nós voltarmos a ocupar o lugar que é nosso, de fato, de direito, eu devo dizer que há possibilidade, é preciso fazer uma reestruturação geral na infra e na superestrutura do nosso futebol, porque é preciso que haja iniciação esportiva, iniciação futebolística que não há, é preciso que se reformem regulamentos, calendários, estatutos, é preciso que se lavem os corações e evitem-se as vaidades, os interesses mesquinhos e se põem acima de tudo o nome do Brasil e do nosso futebol. José Val Peixoto volta hoje, o senhor Alto Glória, o microfone da Jovem Pan, eu sei que ele tem uma pergunta para o senhor. José Val. Otto, me lembro o Israel Gimpel, e eu quero recordar antes que você foi terceiro colocado na Copa do Mundo da Inglaterra dirigindo a equipe de Portugal. Me lembra o Israel Gimpel, porém, que em 70 você teria sido convidado depois que Saldanha caiu e teria recusado. É isso verdade, Otto? Mas é mentira, eu fui convidado, o Avelange foi ao Estádio do América que eu treinava na ocasião, conversou comigo, convidou-me, marcou a hora da apresentação, mas o Antônio do Passo levou o Zagalo na frente e eu não pude ser empossado. É que ele chegasse primeiro, é? É. Depois queriam que eu fosse ocupar um outro cargo, aí sim, aí eu declinei porque se eu não servia para treinador, não servia para coisa nenhuma, lógico. O Leonidas da Silva está em Múnich, poderia conversar com o Otto Glória, Léo? Quero sim. Então vai aí, o Léo que ouviu várias vezes o professor Otto Glória em entrevista no microfone da Jovem Pan, conversa agora com o excelente treinador. Otto, como é que vai? Como é, Leonidas? Tudo bem? Tudo bom aí. Boa para a sua estadia por aí, hein? É, estamos aí cortando um pedaço, sabe? Mandando os doites, os pregues doites, né? Exato. Estava me lembrando sempre de vocês, das suas próprias palavras com respeito à sua adaptação no futebol europeu e o seu sucesso. Como você disse que a mentalidade era completamente diferente. Exato. E nós que vimos cabalando e que vimos acompanhando esse campeonato do mundo e que vimos que o futebol europeu mudou radicalmente, achamos que o futebol nacional também deva ser renovado. Então fomos inquiridos e nós citamos o seu nome como exemplo do que você encontrou na Europa, as facilidades da mentalidade, a conscientização do homem, do atleta e do próprio dirigente, colaborando com aquele que é profissional e que se dedica o tempo integral para a sua função ter o melhor êxito possível. Exatamente. Então assim é que se encontra realmente a oportunidade de apresentar um bom trabalho, né? Exato, Leandro, é isso mesmo. E queria saber de você, como é que você sentiu aí o futebol da Holanda? Você já esperava realmente essa campanha? Eu sem querer ser dono da verdade, eu tinha dito estar gravado isso. Eu sou testemunha. Na Jovem Pan e outras nações, que os quatro finalistas seriam Polônia, Brasil, Holanda e Alemanha, com o favoritismo da Alemanha, além de ser uma grande seleção, era a dona da casa. Felizmente, para mim, os meus vaticínios deram certo. Não me surpreendi com a Holanda porque eu havia dito, a Holanda era um candidato seríssimo com o futebol, que eu não digo moderno não, porque você que foi um dos melhores jogadores do mundo sabe que o futebol de hoje é o mesmo de ontem. O homem é que mudou. Então, eles cuidaram primeiro do homem, primeiro do atleta e depois da tática ou do que acontecesse em seguida. É uma grande equipe que joga o futebol que deve ser jogado. Mas eu volto a dizer, se nós brasileiros tivéssemos a mesma conscientização, o mesmo preparo que eles tiveram, nós hoje estaríamos aí festejando o campeonato. O Cláudio Katsubi. O que é que esse técnicamente foi o campeonato mais fácil? Mais fácil e por isso mesmo o melhor para nós ganharmos se tivéssemos realmente preparado uma seleção para isso. Exato. Otto, um abraço a você aí, boa sorte aí na jornada de hoje aí e vamos ver se você seja um dos pioneiros. Ô Leônida, você está sendo mal São Paulino. O Otto joga com o teu São Paulo e você está lhe desejando boa sorte, ô Leandro. Estou desejando boa sorte para o Adil, entendeu? Para o Adil. Agora a vitória é do meu clube, entendeu? Um abraço só para você, Leandro. Muito obrigado. Otto. Cláudio Katsubi, parece que o Otto acabou não indo mesmo para o Real Madrid, ficou na portuguesa. Você acredita que ele vá para a seleção e aproveita para fazer a pergunta porque o Otto realmente previu a presença de Polônia, Brasil, Holanda e Alemanha na final. Eu me lembro que o Otto foi convidado, e a notícia de domínio público, para ser técnico da seleção em 70, juntamente com o convite feito ao Zagallo. Eu entendi, na oportunidade, que o Otto realmente tinha maior gabarito e maior conhecimento do que o Zagallo para levar a seleção brasileira a um bom caminho. Lamentei profundamente que ele não tivesse sido encarregado de dirigir a seleção nacional. Eu tenho certeza que mesmo à frente desse elenco, que pode ser discutido, inclusive em termos de convocação, o Otto teria sido o melhor desempenho aqui na Europa. Ô Fausto, pois não, deixa eu fazer uma pergunta aí ao professor Otto Glória. Pois não. Ô professor Otto Glória, o senhor acha que está faltando no futebol brasileiro, no momento, grandes estrelas? Ah, o estrelas, o que é preciso que está faltando é uma mentalização melhor, é um sentido profissional mais exato, porque os jogadores também foram demasiadamente endeusados. e então falta espírito de sacrifício, até espírito cívico, que em um aspecto de seleção, o problema moral, o problema patriótico, psicológico em si, é até mais importante do que quaisquer outros, porque a seleção, como a gente sabe, é a nata, não precisamos aprender coisa nenhuma. O que é preciso é preparar-se para isso. E acredito que haja no futebol brasileiro uma deficiência muito grande aí de transparência. Osmo Arsanto, tem alguma pergunta para o professor Otto Glória, que daqui a pouco tem dirigir a portuguesa, hein? Tem que falar nacional por aqui, viu, amigo? Tá ok, Paulo. Eu gostaria, não sei, eu não ouvi todo o papo de toda entrevista, mas não sei se perguntaram aí. Mas, Otto, se você recebesse agora o convite para ser técnico da seleção do Brasil, você aceitaria e emenda uma outra? Você acha que o técnico da seleção brasileira só tem que ser técnico exclusivo da seleção? É, eu aceitaria, naturalmente, embora repita, acho que ninguém vai se lembrar disso. Mas também é um grande erro no Brasil não haver o técnico exclusivo. O técnico não pode deixar de ser, como na Alemanha, na Holanda, na Inglaterra, inclusive na Colônia, mas é preciso isso porque, inclusive, ele tem de fazer trabalho de prospecção, ele tem de fazer observação dos adversários, para que não aconteça como aconteceu agora, que no fim a gente diz que se surpreendeu com aqueles adversários que lá estavam, que nós já sabíamos de antemão que íamos ter de enfrentar dessa ou daquela maneira. Veja, José Val, para encerrar então, sua pergunta para o técnico Otto Glória. Eu já fiz, desejo felicidades a ele e hoje, pela primeira vez, eu apenas ao Otto quero agradecer uma recepção que ele me fez, a mim e ao Orlando Duarte, em Lisboa, Portugal. Eu ainda devo a ele aquele jantar que seria aqui, regado a pinga, viu? E o Otto acabou o regime, viu, José Val? Tá ok, Otto? E o Otto tem forma que acabou o regime. Obrigado, um abraço para você. Esperamos muito também de você, Otto Glória, técnico que conhece bastante o futebol português. Cláudio Carçug.